É isso aí pessoal, terminamos, depois de bastante trampo, o escapamento da Audi, por que que nós fizemos? Nós pegamos um escape original, que fosse o mais longo possível, que tivesse a curva mais parecida com a original da Audi, pra não ter que ficar dobrando o cano, e ficou bem legal, ficou pouco espaço em alguns lugares, mas não tá pegando, e o melhor de tudo, o som tá lá atrás agora, não tá mais aquele negócio incomodando aqui na frente, que tava bem aqui no pé do passageiro, então era muito incômodo, e o carro ficou agora usável, né, porque do jeito que tava qualquer comando aí, eu ia me lascar, então ficou legal, ó, os vidros fechados, na verdade o vidro do passageiro ali tá aberto, mas olha aí, é outro carro, é outra vida, e vou fazer aí um... vou fazer uma edição pra colocar bonitinho o que a gente foi fazendo, tem um... a gente fez algumas partes, filmou algumas partes aí, dá pra vocês terem uma ideia do que foi feito, dá pra ver a bomba de óleo também, enfim, então, brigadão e até os próximos vídeos, valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! O que é isso? A gente aqui não mais. Descelar. Não para mais fina. Agora, aí, tem que rodar lá. Só que lá em cima está solto, está vendo? Tem que prender o coro. Mas agora, deixa eu ir. Deixa eu ir. Mas você vai conseguir soldar aí ou você vai dar um bom? Se você for dar um bom lugar, eu encoste lá. Deixa eu encostar lá. Ah, mas você vai ter que encostar lá. Vamos parar com o primeiro dia. Só que se eu... A um só tem que passar essa, eu só consigo segurar ela lá. Se ele encostar na mão. Ele encaixa ela lá. Porque eu consigo segurar ela em cima. Ó, está vendo aqui, ó? Não sei que não vai trocar. Peraí, peraí. Pode soltar aí. Peraí. Eu quero ver se você segura. Hã? Matheus, segura essa ponta. Ele está filmando de cedo. Peraí. Vira e segura. Vira e segura. Foi um calço bem aqui, digo, ó. Foi um calço. Vai. Vai, Matheus. Vai. Vai. Só aqui. Ó. Tá vendo o que fiz? Só um pouquinho pra cá, ó. Assim, ó. Daí não vai bater no ar. Ou... Ali pode mais pra lá também, ó. Aí, Matheus, segura assim. Pera aí, mano. Aí, aí, ó. O dobro já era, ó. Aí, ó. Tá pegando aqui na torquinha? Não, não. Tá longe, tá longe. Aí, tá zerado? Pera aí, pera aí. Deixa eu confiar ali lá em cima. Ó, na torquinha, na boca da torquinha, tá zerado. Tá zerado. Aqui, ó, tem o negócio, né? Aqui, ó, tem o negócio. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu filmar. Se lhe quiser consertar a volta? Ah? Se lhe quiser consertar a volta? Deixa eu ver. Tá? 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 Então o que nós estamos fazendo aqui agora? A gente já colocou, como a saída da turbina está para cima, então acaba fazendo 180 graus para poder ir para trás. A saída da turbina está para cima e para frente, então a gente fez uma curva de mais de 180 graus para ela poder ir de cima, dar uma volta para ir para trás, e aí para trás a gente vai prosseguir lá até o final. Está conseguindo fechar no lugar, então provavelmente vai dar certo. E se der uma espancadinha aí? A gente vai dar certo. A gente vai dar certo. Um pouquinho foi. A gente vai dar certo. A gente vai dar certo. Segura a câmera. A gente vai dar certo. 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 Quem que põe a bomba ali agora? Apesar de que campeão? É de água. Ele sai. Sai? Sai. Até aí você não vai tirar. Não vai tirar daí não. É? Você não tira mais. Nunca mais? Nunca mais? Não. Vai tirar a chave. Joga água. Well, não! Já tá lá? Já tá aí já dá com vontade. Tchau, tchau. 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 Tem que vir um pouco mais pra direito. Não, tá bom, tá bom. É porque eu tenho que ligar, ó. Você não vai pegar, né? Tá bom. Mais ou menos aqui Tá certo E assim? É... Dá pra fazer Ele vai passar um pouco perto da mola Tá bom Sem tardes, sem tardes Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom também Se quiser abaixar um pouquinho Aí tá bom 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 Tá? Tá? Tá, tá? Tá. Tá? Tão para que a gente não se acalasse, não é? Tchau. Pode ser que naquela camisa Cooler. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.